Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, resenha de hoje dessa conchinha, linda conchona, né? Eu achei que ela era pequenininha, mas não, é não, bem grandinha. Nossa nova bolsa, em homenagem ao filme que vai lançar dia 25 da Pequena Sereia. Eu estou super ansiosa, eu amo Pequena Sereia, sou suspeita, porque eu adoro tudo de dia. Desculpa, filho, desculpa. Eita aí, eita. Eita, eita. Eu sou suspeita porque eu adoro tudo de Disney, então eu achei linda, linda, linda a bolsa. Essa é a Melissa Shell, da mais Little Mermaid, que é mais a Pequena Sereia, que é do filme. Ela custa R$189,90, bolsinha nova. As cores são essa minha, que é a verde. Ela é verde, mas ela é perolada, vocês estão vendo a luz batendo? Ela não é só verde, ela é meio perolada, meio... tem um tom de holográfico aqui, tá? Ela tem essa cor, que é a minha escolhida. Ela tem a holográfica, a holográfica mesmo. Linda, maravilhosa, né? Lilazinha, tá vendo? Ela é linda, demais, demais, demais. E a rosa. Olha as cores, olha uma do lado da outra aqui, a rosa é verde. Lindas, né? Muito, 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 muito linda. Essas são as cores dela. Ela... Falei, a Pequena Sereia estreia dia 25 de maio, agora desse mês. Ela veio pra essa coleção, geralmente quando tem um lançamento muito especial, ou Disney, alguma coisa assim, Stranger Things. Às vezes a Melissa lança essa parceria. Então tem a bolsa, que é infantil, mas dá pra todo mundo usar. Aí ela tem a ultra, que é infantil, que vai do 17, 18 até o 33. E tem a mar, que também é menorzinha, tá? Não cabe na gente. Quer dizer, em mim cabe a ultra, 33 cabe em mim. Mas não é pra adulto, né? Não vai até o 40, pelo menos. Vai só até o 33. Então, para adultos, só temos a bolsinha mesmo. Tá? Ah, infantil, uma concha, não sei o quê, Pequena Sereia, é muito infantil. Tá, então só não comprar. Mas que dá pra usar, dá, né? Cabe em qualquer um. Vamos medir, pra vocês terem noção do tamanho. Eu achei que era pequena, tá, gente? Quando eu vi foto, falei, deve ser uma conchinha desse tamanho. Deve caber nem celular. Mas depois eu vi foto, da Melissa mesmo, né? Oficial, uma moça, né? Uma mulher usando. Depois, é grande, né? Aí fui na loja e falei, ah, grandinha ela. Ela é bem grandinha, ó. De altura, 20 centímetros. E de assim, 20 centímetros também. Ela é quadrada, né? É o formato de concha, mas ela é toda do mesmo tamanho. Tá? Ela é bem grandinha. Ela cabe celular nela. A capinha eu deixei aqui. Vou ter que deixar a capinha de celular aqui, né? Pra mostrar que cabe celular. Mas ela cabe celular nela, tá, gente? Ela fecha, vai mostrar detalhes. Ela é de concha, na frente e atrás. Tá aqui, ó. Do Little Mermaid Disney. Escritinho. Tá? Aí, aqui, ó. A alça é presa, tá? Não sai. Ela não vira só uma concha. Ela é bolsa. Pra sempre. Zíper, normal. Deixa eu ver e fechar. Ela é... Grandinha. Tem muito... Nossa! Muito cheiro de Melissa. Muito cheiro de Melissa. Tá? Cabe celular, carregador portátil, carteira. Depende da carteira. Minha carteira comprida não cabe, mas cabe os documentos, chave, batom. O essencial pra você sair ali no shopping, bonitinha, com a sua conchinha. Dá pra ir. A alça dela regula. Tá? Esse aqui, ó. Aqui, ó. O tamanho da regulagem dela. Tá? Deixa eu... Coisa aqui pra vocês verem, ó. Tá? Acho que é um tamanho bom pra mim. Mas ela fica menor que isso. Tá? E maior que isso também. Acho que esse é um tamanho bom pra mim. Tá? A alça, geralmente, eu... Eu guardo dentro. Pra não ficar ocupando espaço. Então, eu vou guardar do jeito que eu guardo sempre. Ó. Na loja, inclusive, ela tá macinha. Tá? Ela fica em pezinha. Eu até gostei disso também. Que é fácil de guardar. De botar ali na... Na prateleira. Enfim. Maior do que eu imaginei. Sim. Achei linda. Achei. Essa minha veio do Clube Elissa de Ipanema. Que eu falei pra vocês. Eu tinha ido na... Uma outra semana eu tinha ido lá. Só tinha me sapatos. Aí, da outra vez que eu fui, a minha falou. Gente, acabou de sair aquele dia. A bolsa acabou de chegar. Quando eu cheguei lá, já não tinha mais a rosa. Então, assim. Acaba muito rápido. Tá? Acaba muito rápido mesmo. Mostrar detalhes. Mostrei a alça regula. Assim, ela é linda. Tá aprovadíssima. Ainda não tive a oportunidade de usar. Hoje, né? Que eu tô gravando o vídeo. De repente, quando eu postar o vídeo, já... Já vou ter usado. Mas ainda não tive a oportunidade de usar. Mas ela é linda. Linda, linda demais. Tô super ansiosa. Tô pequena sereia. Tinha 25. A estreia. Vai ser linda. Tá? Adoro quando a Melissa faz essas parcerias. Quando vai lançar um filme, alguma coisa que a gente gosta muito, né? Adoro. Adoro. Adoro mesmo. Tá? E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.